O presidente Michel Temer retornou neste domingo da viagem a Rússia e Noruega, onde se encontrou com empresários e investidores dos dois países. De volta ao Brasil, Temer precisa lidar agora com o menor índice de aprovação dos últimos 28 anos. Uma pesquisa apontou que apenas 7% dos brasileiros são favoráveis ao atual governo. O presidente também encara os ruídos envolvendo as investigações da Polícia Federal. Entre hoje e amanhã, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, deve apresentar a primeira denúncia contra o presidente que já está de volta ao Brasil. Michel Temer passou a manhã deste domingo no Palácio do Jaburu, onde recebeu ministros e deputados. A tarde seguiu para São Paulo. Em meio aos escândalos de corrupção, a popularidade do governo Temer caiu para 7%, o menor índice desde 1989. A pesquisa do Instituto Datafolha, divulgada neste sábado, mostrou ainda que 76% querem a renúncia do presidente. 81% são a favor de um processo de impeachment se ele não renunciar. E 83% querem eleições diretas caso Michel Temer seja afastado do cargo. A pesquisa mostrou ainda que 47% dos entrevistados sentem mais vergonha do que orgulho em ser brasileiro. A pesquisa foi realizada entre os dias 21 e 23 de junho, com 2.771 entrevistados em 194 municípios. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. E para falar um pouco mais sobre política aqui no SBT Meio Dia, além de Cláudio Prisco Paraíso, boa tarde, Prisco, para você. Tudo bem, Lili? Nós continuamos com o Pratis e eu também quero a opinião de você. Nós do SBT Meio Dia queremos saber a sua opinião. Você é a favor ou não da renúncia do presidente Michel Temer? A enquete, a interativa já está na nossa página no Facebook do SBT Santa Catarina. O resultado a gente mostra amanhã aqui no SBT Meio Dia, mas eu já estou com dois grandes comentaristas aqui do SBT Santa Catarina. Começo por você, Prisco. O que você acha? Decisão unilateral, a renúncia. Eu acho que a pesquisa é válida até para a opinião pública se manifestar, como foi já manifestado ali no data folha, acho que 83%, mas é uma decisão dele, do presidente. E tudo indica que não renunciará, que irá às últimas consequências. Tanto é que no último final de semana, depois que retornou do exterior, uma articulação frenética sobre o aspecto jurídico, na expectativa da denúncia do Procurador-Geral da República, que chega entre hoje e amanhã, no que diz respeito à corrupção passiva, e também articulação no contexto político, tentar preservar no que for possível a sua base aliada para barrar o pedido de autorização que virá do Supremo para que ele seja processado judicialmente. Nós estamos ao vivo pelo Facebook. Você também já pode deixar aqui o seu comentário, além da nossa enquete, da nossa interativa. O Ivano já disse que é a favor. Luiz Carlos Prats. Olha, eu costumo, nesses momentos, me orientar pelo depoimento dos que tocam verdadeiramente o Brasil, os empresários, lojistas, industrialistas, gente que produz o nosso PIB. E eles dizem, ruim com o Temer, piora sem ele, neste curto espaço de tempo, até a próxima eleição. E eu concordo com eles. Mexer agora para colocar quem? Fazer eleição direta? Não há tempo. Substituir o Temer agora por quem, exatamente? Para melhorar? Claro que não. E se nós, brasileiros, não pensarmos em dias melhores, fico com a frase inicial de alguns empresários. Ruim com ele, pior sem ele. É, inclusive, Pratos, eu usei exatamente essa sua frase há um ano, quase, num bate-papo com empresários na Federação das Indústrias, na companhia de outros companheiros jornalistas. Mas, concordo em tese sobre o aspecto econômico e tal, que talvez não tenha até hoje um nome melhor, com perfil mais adequado para essa transição do que Michel Temer. Só que, uma vez caracterizadamente tendo cometido ilícito, aí, efetivamente, a Constituição precisa ser respeitada. Até porque Dilma Rousseff sofreu impeachment, Prat, por ter, de alguma maneira, atentado contra um crime de responsabilidade. Faltou. Crime de responsabilidade. Isso daí é o quê? É no contexto do Senado. O julgamento é no Senado. Já no caso de Michel Temer, o crime é penal. E aí, ele vai ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Se ele cometer o ilícito, ele tem que ser punido. Prisco, nós temos a informação e nós temos alguns telões para que o nosso telespectador fique bem informado. O Procurador-Geral da República, o Rodrigo Janot, deve apresentar até amanhã a denúncia contra Michel Temer. Então, nós temos aqui o seguinte, tem dois caminhos. O Supremo Tribunal Federal pode, na figura do relator, Edson Fachin, submeter o assunto ao Supremo e, uma vez, o Supremo concordando com a denúncia e ele próprio encaminhar daí a Câmara dos Deputados ou, recebendo, encaminhar diretamente. Isso vai ficar a critério do relator. Depois temos mais uma tela, não é isso? Muito bem. Chegando na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, a CCJ tem um tempo para apreciar a situação e votar. Mesmo rejeitando, mesmo rejeitando, a questão tem que ser submetida ao plenário, correto? Está aqui embaixo, onde aí 342 votos teriam que ser registrados para que a autorização viesse a ser andada. Agora tem outro detalhe. Rodrigo Janot pode apresentar várias denúncias. A primeira só por corrupção passiva, a segunda por obstrução da justiça e a terceira por organização criminosa. Ou seja, levaria a Câmara a se manifestar na CCJ e no plenário em três oportunidades. E vale lembrar, assim como ocorreu com Dilma Rousseff, o deputado tem que estar com o microfone e declarar para a opinião pública com transmissão ao vivo das emissoras de televisão. Ou seja, é uma situação delicada, considerando as eleições de 2018, onde muitos deputados são candidatos à reeleição. Tem mais uma tela ou ficamos com essa? Grazi, tem mais alguma tela? Já mudou, Prisco. Já é outra. Ah, perfeito. Plenário da Câmara, se é aprovado o pedido de abertura contra o presidente, volta por STF, que é o que eu acabei já falando. Volta e se é aprovado o presidente vira ré afastado por 180 dias. Para daí o Prats comentar. O que é que acontece? Se houver essa autorização, ele não conseguir barrar o pedido de autorização para ser processado no Supremo, ele imediatamente é afastado por 180 dias e nesse período quem responde, como ele respondeu no afastamento de Dilma Rousseff, responde o presidente da Câmara interinamente, Rodrigo Maia. Só que isso aí já vai atropelar na virada do ano, Prats. E 2018 já é o ano de eleição. Ou seja, a possibilidade de Michel Temer ser efetivamente afastado é muito remota. É verdade. Olha só, nós temos Prats, até eu quero que você comente, mas muita gente já está comentando aqui, o Cláudio, eu quero limpeza geral, a Olga, cartão vermelho para todos, Rica Cardoso, Diretas Já, Revelino, Fora Temer e Rodrigo Meirelles, aqui na Inglaterra, ele está acompanhando a Inglaterra, o SPT Meio Dia, eu pago meu imposto, mas eu vejo meu dinheiro no transporte, na saúde e no lazer. E tem aquela pesquisa que eu sei que você quer comentar no Datafolha, que nós mostramos há pouco, que mostra que 47% dos brasileiros, no lugar de ter orgulho, tem vergonha, Prats, de ser brasileiro. Diltiane, se nós tivéssemos 47% da população brasileira verdadeiramente ética, correta, honesta, prova, acima de qualquer suspeita, estaríamos no primeiro mundo do concerto das nações de ordem moral. 47%, hipocrisia dos caras, vão me dizer que estes 47% não fazem safadezas no WhatsApp, mulher está por perto, marido, conversa mole, não furam fila, não delinquem no trânsito, não deixam lhe pagar as contas, não honram pai e mãe, não educam os filhos, enfim, safados, ordinários e sem vergonhas, da cabeça aos sapatos. Eu tenho vergonha de ser brasileiro e, ademais, nenhum destes patifes, eventualmente, tem poder para me deixar envergonhado. Uso a bandeira do Brasil, este é o meu escudo, a minha pátria e os vagabundos, uma vez identificados, precisam ser punidos. Dentro dos vagabundos que precisam ser identificados, muitíssimos destes 47% hipócritas que sentem vergonha de ser brasileiros. Eu queria a vocês todos, 47% na minha delegacia, lá na salinha dos contos, vamos conversar a verdade da vida de vocês. Não, 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 safados. E o Dianne, temos mais números da pesquisa? Temos, temos sim, olha só, uma pesquisa da Tafolha, só que agora divulgada hoje... Essa aí me tira do sério. Divulgada hoje mostra que o ex-presidente Lula segue líder absoluto nas intenções de voto para as eleições presidenciais de 2018. Dá só uma olhada. O ex-presidente Lula está na liderança em todos os cenários de primeiro turno. O deputado Jair Bolsonaro aparece em segundo, empatado com Marina Silva. Se a eleição fosse hoje, o ex-presidente Lula, do PT, teria 30% dos votos. Em segundo ficaria o deputado federal Jair Bolsonaro, do PSC, com 16%, seguido de Marina Silva, da Rede, com 15%. O governador Geraldo Alckmin, do PSDB, ficaria com 8%, Ciro Gomes, do PDT, com 5% e Luciana Genro, do PSOL, com 2%. Nos cenários testados para eventual segundo turno, Lula ganha de Bolsonaro, Alckmin ou João Dória e empataria com Marina Silva. E com o juiz Sérgio Moro, na margem de erro, de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Olha, muita gente desconfiada dessa pesquisa. O Décio e o Manuel Veras não acreditam em pesquisa. O Cris Soares também pesquisa comprada. A Sidney Rodrigues não acredita nessa pesquisa. Vocês acreditam nesses números? Eu costumo dizer, Presco, eu não acredito em pesquisa porque as pessoas mentem muito, são muito mentirosas. Se você perguntar, e eu dou sempre o mesmo exemplo, pare ali na esquina central da cidade e entrevista os primeiros 150 homens que vierem. E aí, companheiro, como é que está a tua vida sexual? Boa, onde eu estou que é um touro? Mentira. Vai mentir para outro. Mentem. E essa pesquisa aí, só um detalhe, Presco. 47% dizem ter vergonha de ser brasileiros. E o Lula aparece em primeiro lugar na pesquisa. Fecha. Claro que fecha, mas é evidente que fecha. Mas graças a Deus que o Bolsonaro está em segundo, crescendo. Bom, eu diria o seguinte, com relação ao Datafolha, eu acredito nos números de Datafolha. Não vejo o Datafolha como um instituto que manipula os números. Pode errar, como o Pratos colocou. O cidadão não fala exatamente o que vai fazer. Enfim, eu acho que esse é o retrato da atual realidade, indiscutivelmente. Lula na frente, tem o recall, foi presidente duas vezes, é um líder popular e, apesar de todo o desgaste sofrido nos últimos dois anos, ainda preserva um colégio eleitoral. Agora, resta saber se ele vai efetivamente ter condições de elegibilidade para disputar as eleições. Com relação ao Bolsonaro, tem que ver se é um off-sider ou se ele vai conseguir se preservar. O que é um off-sider? Um off-sider é uma figura célebre, uma figura que aparece momentaneamente, mas que acaba desidratado. Como aquele cidadão, o Russomano, em duas candidaturas à Prefeitura de São Paulo. E só para encerrar, e a Marina Silva? É muito frágil. Marina Silva, não é? Silva. É muito frágil. Pessoal, fisicamente e até politicamente. Não tem partido. O que eu acredito é que, alternativamente, a candidatura de Geraldo Alckmin, governador de São Paulo, tende a crescer, polarizando ou com Lula ou com uma outra candidatura de esquerda. Agora, não foi dado um número interessante, até para provocar o Prats. 81% dos brasileiros querem a prisão do seu Joesley Batista. E 64% condenam a vergonhosa delação premiada, encaminhada pelo Ministério Público Federal, pela Procuradoria-Geral da República e homologada pelo ministro Edson Fachin, que andou de avião da JBS e também recebeu apoio político para conseguir votos no Senado para se transformar em ministro do Supremo Tribunal Federal. A Semana Política está só começando. Amanhã eu volto com vocês os dois aqui para comentar um pouquinho mais desse cenário que a gente está passando.